Estamos aqui para mais um Unify Acontece. Ele foi vereador, foi prefeito, deputado estadual e hoje é um dos nomes mais importantes da política do Estado de São Paulo e, por que não dizer, do Brasil. Sidney Beraldo visitou a Unify, foi recebido pelo reitor Francisco Arten e disse que tem o orgulho de ter estudado na Unify. Vamos ver. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo teve uma conversa informal com o reitor Francisco Arten. Também, ex-deputado estadual Sidney Beraldo é uma das lideranças políticas mais importantes no cenário estadual. Entre os cargos que já ocupou, Beraldo foi presidente da Assembleia Legislativa, líder da bancada e do governo Mário Covas, secretário de gestão pública e secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado de São Paulo. A carreira política ele começou em São João, sua terra natal. Aqui foi vereador, prefeito e foi aluno da Unify. Sempre tive um carinho especial aqui pela Unify. Eu fiz aqui um curso de pós-graduação logo que terminei meu mandato da prefeitura. E posso dizer que esse curso foi um dos que mais contribuiu para a minha formação acadêmica. Foi feito aqui na Unify. E a Unify tem uma presença importante no desenvolvimento socioeconômico, não só de São João da Boa Vista, mas de toda a região. Porque é um centro universitário, onde temos aqui diversos cursos, cursos de qualidade. Verificamos aí nesses últimos anos um crescimento grande do número de alunos. Mais do que o número de alunos, é na própria avaliação do nosso centro universitário. E, sem dúvida, é um instrumento de desenvolvimento social e econômico muito forte. Então, estão de parabéns todos que colaboram, que contribuem, para que a gente tenha cada vez mais uma Unify forte, contribuindo com o desenvolvimento de toda a região. O ex-prefeito ressaltou a importância da Unify enquanto instituição de ensino, que prima pela qualidade dos serviços em educação. Todos os estudos, todos os indicadores que mostram crescimento econômico e melhora da qualidade de vida, todo ele passa pela educação. Aquele cada ano a mais na educação, significa 10%, 15% no aumento salarial. Então, você pega a média de salário das pessoas, tem um impacto muito grande no nível de escolaridade. E, quando essa escolaridade é de qualidade, ainda maior ainda. Aumentando a qualidade do emprego e do salário, isso impacta no desenvolvimento econômico e social e, naturalmente, na qualidade de vida. Então, a educação é importante e a Unify tem dado a contribuição nesse sentido. Beraldo foi convidado pelo reitor Francisco Arten a palestrar aos alunos da Unify. A palestra ainda não tem data marcada, mas o convite já foi aceito. Ah, para mim vai ser uma honra e uma oportunidade para conversar aí também um pouco com os alunos, daquilo que nós estamos fazendo hoje no tribunal, compartilhar essa nossa experiência e também, sempre quando tem essa oportunidade, a gente aprende também. Então, sem dúvida, vai ser uma boa oportunidade estarmos aqui. Daqui a pouco você vai ver a segunda parte dessa entrevista, onde Sidney Beraldo manifesta o seu apoio ao curso de Medicina na Unify. Tchau, tchau.